Na Nigéria, pelo menos 86 pessoas terão morrido em resultado de um ataque levado a cabo por pastores nómadas contra agricultores na região central do país. A violência inscreve-se num ciclo de ataques e represálias entre as comunidades de pastores nómadas e agricultores. Na origem das tensões estariam diferenças étnicas, religiosas e políticas, responsáveis por milhares de mortos ao longo das últimas décadas. Entretanto, o presidente nigeriano Mohamed Bouhari já apelou à calma e o governador da região afetada já lançou uma operação para identificar os responsáveis.